Olá, todo mundo! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre uma novidade da Avon e eu espero muito que vocês gostem. Maravilhosa! A gente vai falar do batom épico que transforma, tá? Então nesse primeiro vídeo eu trouxe pra vocês três batonzinhos que eles alteram o tom, que são esses três aqui, tá? Os outros seis eu vou deixar no outro vídeo, gente, porque eu tentei deixar num vídeo só e o vídeo ficou muito grande porque eu peguei três tons de batom pra gente conseguir ver a alteração e conseguir com os outros também ficava muita coisa. E aí eu peguei três tons do batonzinho épico, tá? Esse é o Fluxia Hot, esse aqui é o Lilás Camorso e o Roxo Completo. Então eu peguei um tom escuro, um tom clarinho e um rosa, né? Porque a gente vê o rosa altera mais aí quando a gente usa. Maravilhosa! Esse aqui é o branco iluminado. Ele é assim, ó, sem nada. Ó, beijei uma parede de gesso. E aí a gente vem por cima e aplica o batom, tá? Amores! Esse aqui é o amarelo transformador, tá? Esse aqui eu estou parecendo um piu-piu, uma pessoa doente, não sabemos, ó. Amarelinho, luz natural. E aí, tipo, ele transforma o batom, né? Vamos ver. Esse aqui é o preto total, então ele é um batom preto, é bem usável, tá? Dá pra usar, ó, gente, olha que bonito ele. Dá pra usar só ele, se você quiser. Bem lindo, ó, você que gosta de batom preto. Ó, querido! E aí, ó, maravilhosa! Eu estou usando os quatro novos esmaltes da Colortrend da coleção The Wonder, tá? Esses quatro aqui, que são esses quatro aqui. Do dedão não é, tá? Coloquei um em cada unha que é pra vocês verem. Maravilhosa! Estão aqui as quatro novas cores dos esmaltes Colortrend. A gente tem esses quatro aqui, que eles são as quatro novas cores do batom... É, gente, batom, só por isso em batom, ó, pessoal. Que é da coleção The Wonder. Olha, quatro cores que coloquei aqui, a do dedão não é, então ela está escondida, né? Absoluta. Esse primeiro aqui é o azulzinho, tá? Que ele é onda azul, achei bem bonitinho. Esse esmalte seca super rápido, gente. Esse aqui é o Pérola do Mar, tá? Ele é cintilante, ó, bem bonitinho. Amei. Esse é Cavalo Marinho, do dedinho, é um laranja, ó. Um laranja bem lindo. E esse aqui é o Estrela do Mar, que é um rosinha, ó. Bem graça, gente. Opa! Cada um desses esmaltes, gente, ele custa R$3,39. E ele é Fórmula 5 Free, tá? Que é livre de componentes químicos que podem causar alergias. Então eu gostei bastante das quatro cores, ó. Maravilhosas! O primeiro teste que eu fiz foi com o batom branco iluminado, tá? Ele é bem branco, parece ser beijão, um gesso. A Natura meio que já tinha feito esses batonzinhos também branco e preto. Não tinha feito o amarelo, né? Também a gente vai ver se dá pra testar. Basicamente, o que o branco faz? Ele clareia todos os tons que você usa. Então você aplica ele embaixo primeiro. Depois você passa por cima o tom que você quiser. Primeiro teste que eu fiz foi o Lilás Camursa e o branco iluminado, tá? Dá sempre uma, gente, os brancos dá sempre uma sujada no batom. Então depois é bom limpar. Depois eu misturei o branco com o Fuxia Hot, tá? Se vocês verem aqui, gente, ele dá uma clareada nos tons, tá? Aqui é o branco normal. Aqui o Lilás ele clareado. O Fuxia ele clareado. E o Roxy ele clareado, tá? É isso que o branco faz. E o terceiro teste eu fiz com o Roxo Completo, que é um tom escuro, né? Ó, gente, ele suja bem o batom, viu, o branco? Ó, e ele dá bem uma clareada, viu, no tom do seu batom. Maravilhosa! Depois a gente usou o amarelo transformador. Fiz os testes com ele, né? Até aqui, ó, três testes. O amarelo, ele é bem amarelo mesmo. Acho que esse... Eu acho que só o amarelo, tipo assim, só ele especificamente é um dos batons mais que ficou feio na minha vida e em mim, né? Tudo bem. É, mas ele altera um pouquinho o tom do batom. Eu acho que dependendo do batom funciona e às vezes não. Primeiro teste eu fiz o amarelo e o de lasca-musta. Eu achei que ficou um tom muito feio. Achei que os dois não combinou. Não gostei tanto assim, tá? Segundo teste. Eu fiz o roxo e o amarelo. Fiz o misturadinho dos dois. Deu esse tom aqui, gente, ó. Achei que ficou meio que um marrom, tá? De roxo ele virou marrom. Até um marrom clarinho. Até que ok. Uma cor marromena, né? E o terceiro teste, que é esse aqui que eu tô usando, é o misturadinho do fuxerrote e do amarelo, que ficou um coral. Achei bem bonito. Bom, e finalmente o último batomzinho, né, gente? É o preto, né? O preto total, como eu mostrei pra vocês o tom. Ele... dá pra você usar ele como um batom normal, um batom preto no caso, né? Tá aqui, ó. Ele é bem preto, bem bonito também. E aí eu fiz uns testes com outros tons. Primeiro teste que eu fiz, eu usei o preto com o roxo completo. Gente, você acaba tendo que limpar muito os seus batons quando você faz esses testes, porque tanto preto, tanto amarelo, tanto branco acabam sujando muito o batom que você passa por cima, tá? Então você dá meio uma destruída assim no seu batom, em relação a isso. Então, o primeiro teste eu fiz entre os dois. Basicamente, o preto tem um efeito meio que oposto. O preto altera o tom do preto de acordo com o tom que você passa por cima. Então deu esse tom aqui, né, que é tipo um... Enfim, ele escureceu o roxo completo, né? Virou tipo um vinho bem mais fechadão. Depois eu usei o preto com o fuxia hot, tá? Ele virou um roxo, tá, gente? Virou um roxo. Então assim, passei o preto, vim com o fuxia hot por cima. Ele virou um roxo, achei bonito o misturadinho dos dois. E por último eu fiz o misturadinho do preto e do lilás camurça, né? Eu tive que limpar o meu batom, gente, ele ficou meio destruidinho assim. Pena. Que virou esse tom que eu tô usando, que praticamente isso aqui é um cinza, ó. Ó, gente, é um batom cinza, tá vendo? Vamos falar dos batons, tá? O batom branco, o que ele faz? Basicamente ele clareia todos os tons que você vai usar por cima. Então se você gosta de sempre dar uma mudada, ou você tem um batom muito curto e você queria clarear, então o branco funciona muito bem. O amarelo, ele altera realmente o tom do batom, então dependendo do que você mistura, muda a cor. Então dependendo do tom que você usa, ou pode funcionar ou não, como ele laça também, que eu achei que o tom ficou bem feio. Então o amarelo realmente transforma a cor do seu batom para outra cor, se é o que você quer fazer. Já o preto, ele basicamente escurece a maioria dos batons, ou ele altera um pouquinho o tom dele, tá? Então basicamente o tom dele é a base. Então como eu passei o de laço por cima, ele virou um cinza, né? O de laço é um fundo acinzentado. Se eu passei o roxo, ficou meio que um vinho, né? Um batom roxo bem mais escuro, porque ele conseguiu realmente escurecer o tom. E quando eu vi com o fúcsia por cima, ele virou um roxo, né? Ó, tá vendo? Foi o que mais alterou o tom. Então dependendo do que você usa, o preto, ou ele vai escurecer o tom do batom que você passa por cima, como foi no caso do roxo, ou ele altera o tom, como foi no caso do fúcsia, né? Altera, acaba alterando o tom do próprio preto. Então o preto, ele se transforma de acordo com o tom que você passa por cima. E o batom preto dá pra você usar como um batom mesmo comum, caso você goste de batom preto. Maravilhosa! Tá aqui os tonzinhos, tá? Esse é o branco. E aqui tem os efeitos que a gente fez, alterou. Basicamente, como eu falei com vocês, ele clareia todos os tons, né? É o que ele faz, clareia. Aqui a gente tem o amarelo. O amarelo, ele altera realmente a cor do batom. Então você vê que vira outro tom de batom, né? Dependendo se funciona ou não. Tipo, com lilás eu achei que ficou bem estranho, né? Mas tudo bem. E aqui a gente tem o preto, que dependendo ele escurece, como foi o caso com o roxo completo, né? Ou ele altera o tom, como foi com o fúcsia e virou um cinza com lilás também, ó. Eles custam o mesmo preço dos outros batons da Epic. Um por R$19,99 e dois por R$17,99, tá? Eu acho que o amarelo funciona melhor, porque ele realmente altera o tom do seu batom. O branco basicamente vai clarear todos os tons do seu batom. E o preto basicamente vai escurecer, dependendo do tom ele pode ser que altere. Mas eu acho que o amarelo é o que mais funciona, assim, que realmente altera o tom, tá? É minha opinião sincera em relação a isso. O preto, se você for usar como batom normal, vale super a pena também. E o branco, a meu ver, é pra você só clarear os tons. Mas isso pra mim, assim, não tem tanta importância. Se é um negócio que você gosta, pra você vale a pena, mas pra mim, você ter um batom branco só pra clarear seus tons, é mais fácil você comprar um batom daquele tom que você quer, né? Então, basicamente é isso, né? Eu acho que o preto e o amarelo funcionam melhor, o branco não tanto assim, tá? E é isso, gente! Se você gostou desse vídeo, me dá uma curtida, compartilha com seus amigos, me segue nas redes sociais pra você ficar informado sobre novos vídeos. Se você tem novas sugestões de tema, escreve aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo que vocês escrevem, assim que possível eu respondo. Inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo novo que sair. E é isso! Muito obrigada! Beijo e até a próxima! Maravilhosas! Muito obrigada por assistir até aqui. Não esquece de deixar o seu like, que me ajuda bastante, tá? E contem pra mim se vocês gostam desses batons que transformam a cor ou não. Contem pra mim, tá? Beijos, beijos maravilhosos! Beijos, beijos maravilhosos! Beijos, beijos maravilhosos!